Mega Man X5 é o quinto jogo da série Mega Man X e foi lançado pela Capcom em 2001 exclusivo para o Playstation 1. Depois foi relançado na parte do jogo Mega Man X Collection para Playstation 2 e Nintendo GameCube. A história continua a ser a mesma coisa de sempre. Sigma retorna do nada, é ressuscitado por alguém que a gente não sabe depois de ser derrotado por Mega Man I0 no Mega Man X4 e ele volta tentando destruir o grupo Maverick Hunters, que é o grupo onde trabalha o Mega Man I0. Inclusive o primeiro chefão do jogo é o próprio Sigma, ele usa ataques diretamente de propósito a ser derrotado para depois que ser destruído para liberar um vírus que vai infectar toda a terra. Como era o primeiro chefão do jogo, não era nada difícil derrotá-lo. Ainda mais com utilizando a armadura que você faz com o cheat no jogo. É, eu sou muito apelão, eu gosto muito dessa armadura, então eu fiz isso de propósito. De acordo com que você vai matando os chefões, depois que você matar um determinado número de chefões, vem um Dynamon, que é este cara que está aparecendo aí para vocês, enfrentar você e tentar te derrotar. Fazendo assim o atraso para você tentar destruir o Sigma e destruir o que vai colidir com a terra. Ele é bem fácil no começo, mas depois ele vai dificultando, depois que você tem que matar ele novamente. O vírus do Sigma é facilmente encontrado nas faces, mas por que diabos o vírus é rosa? Tá, depois que ele me infecta e eu morro, deixa quieto, deixa quieto, esquece. Durante o jogo você pode encontrar algumas armaduras que estão escondidas. Uma delas é a Falcon, que te dá o poder de voar por um certo tempo e tem um giga combo muito grande. Outra armadura que você pode pegar no jogo também é a Gaia. É uma armadura onde você tem o poder de quebrar blocos que não era possível quebrar com outras armaduras e nenhum tiro especial e ela também tem a possibilidade de você andar sobre espinhos, que é muito foda também. Essa armadura aí é a Ultimate, é a armadura que eu gosto mais e acho a mais roubada de todas. Porque ela tem um combo muito foda e você só consegue ela usando uma manha durante o jogo. Durante não, no início do jogo. Você precisa fazer um código para conseguir começar com ela. A única armadura especial que tem para o Zero é essa daí, a Black Zero. O que deixa o Zero muito mais roubado do que já é e você só consegue ela fazendo a manha no começo do jogo, igual a Ultimate. Para você conseguir montar algumas daquelas armaduras, você tem que encontrar uma cápsula que o Dr. Liget, o criador do Mega Man, deixou para você e você encontra elas em algumas das fases durante o jogo, onde elas estão escondidas. Então você acha, pega pedaço de cada armadura e depois que você tem todas prontas, você pode utilizá-la. E ela dá a função de fazer outras coisas durante a fase e pegar outras armaduras e pegar outros itens que só podem pegar depois que você tem a armadura completa. Durante o jogo você não só encontra as armaduras, também encontra esses corações que te ajudam bastante. Ele aumenta o tamanho do seu sangue e isso ajuda muito, mas muito. E não é muito difícil de pegá-las, é um pouco de prática, um pouco as vezes que você morrer, algumas necessitam de armaduras, mas nada complicado. Mas é isso galera, obrigado a todos que assistiram, essa análise já está bom aonde parou. Tem pessoas que ainda não jogaram esse clássico, então está aqui o vídeo para elas terem um pouco de curiosidade, para saber mais sobre o jogo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, ajude na divulgação, clicando no gostei, adicionando os favoritos. E se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, se inscreve no canal para você acompanhar o meu trabalho. Obrigado, valeu a todos e fui! Obrigado, valeu a todos e fui!